Boa tarde a todos e a todas. Queria dizer que a gente faz parte do Grupo 5, onde estava compondo procuradores, o movimento e o pessoal do Centro de Defesa. Pessoas que atuam diretamente ou indiretamente com a população de rua. E foi um debate muito grande e muito rico. E dentro desse debate, a gente começou a falar o que esperar da atuação do Ministério Público no tema de defesa dos direitos da pessoa em situação de rua. Garantia do direito de ser ouvido por membro do MP. Combate às operações de caráter higienista. Que o MP conheça efetivamente a realidade da população de rua e que se faça conhecer por ela. Maior articulação do Ministério Público na garantia dos direitos da população em situação de rua em todos os estados. Com atuação mais efetiva na promoção e defesa dos direitos por meio das políticas públicas, com efetividade e qualidade. Que a população de rua seja tratada institucionalmente por o MP e não pontualmente por alguns promotores. Atuar como mediador entre a população de rua e o poder público, com maior fiscalização de implantação e executação da política nacional de população de rua nos estados e municípios. Algumas coisas que a gente foi colocando aqui sobre a questão do debate muito intenso que está em relação à acessibilidade da população nesses espaços públicos. Há grande dificuldade. Muita hora por causa de um avestimento, hora por causa da documentação. A dificuldade, às vezes, de se tirar essa documentação. A questão que fala, como a gente falou aqui, sobre a questão da higienização. Que é retirada essa documentação, muitas vezes, pelo Ministério Público, mas alguns agentes da segurança, ou hora por causa também da chuva, porque a pessoa está exposta na rua. Acaba perdendo essa documentação. E, assim, a dificuldade também pela questão do preconceito e da discriminação, que acometa a questão da população de rua, de usar os espaços públicos. Então, assim, cada estado que estava bem diverso lá no nosso grupo, tem uma forma de atuação do Ministério Público com a população de rua. Alguns precisam da questão da documentação, outros... Outros precisam... Não precisam... Não precisam dessa documentação. Então, tipo assim, cada estado tem uma forma de atuação, né? E chegou um consenso, assim, de qual a melhor forma que essa população de rua pode ser atendida dentro desse órgão. Em relação à questão da política, porque o Ministério Público pode cobrar dos estados e municípios, porque existe o decreto da Política Nacional de População de Rua, onde alguns estados, ainda isolados, aderiram a essa política, mas, de fato, ela não está concreta mesmo, mas, de fato, só no papel mesmo, entendeu? E a grande dificuldade, acho que da população de rua, de acessar as políticas, é isso. Porque a política, de fato, só está no papel, ela ainda não está sendo executada nesses estados e municípios. Então, que o Ministério Público possa fazer esse trabalho de estar intencionando esses estados que possam estar não só aderindo a essa política, mas, de fato, que ela seja efetivada. Que a população de rua seja tratada institucionalmente no Ministério Público, porque não totalmente, como eu falei, atuar como mediador entre a população de rua e o poder público, com maior fiscalização da implantação e execução da Política Nacional de População de Rua nos estados e municípios. Que o CNMP articule com os membros do MP, dos diferentes estados, promovendo ações integradas. Garantia de acesso aos direitos, independente de porte de documento, e, como eu falei, até ver a experiência de Curitiba, que lá eles podem, sem a questão da documentação. Mas aí tem outros estados que têm uma articulação, que eu acho que foi a melhor, né, de Goiás, de Goiânia, que colocou, né, que toda essa grande dificuldade, né, porque é um órgão que tem todo um procedimento, um processo para a entrada, né, independente, assim, da pessoa que entra. Então, assim, como facilitar o acesso dessa população que está sendo violada e evalentada a todo momento e que precisa desse espaço, né, de denúncia e de fiscalização para estar sendo inserido nessas políticas. O MP é atuar no sentido de garantir a obtenção de documentos, especialmente o registro civil de nascimento. Algumas denúncias que foram feitas lá no nosso grupo, inclusive lá no meu estado. Lá, a pessoa só tem direito a tirar a certidão de nascimento uma vez. Então, se existe uma política que recolhe essa documentação, pelo agente da Guarda Municipal e da Polícia Militar, ora a vez que, por estar exposto na rua, perde-se muito fácil essa documentação também. E ora pela questão da chuva, que molha toda a documentação, então, é, assim, meio que difícil você estar com essa documentação. E se o Ministério, lá no Ministério Público, é retirado uma vez só a certidão, como garantir o acesso que essa pessoa possa ter sempre essa documentação? Então, assim, é... Aí também, mas também foi colocado por uma pessoa de uma lei, só que eu anotei lá o número que eu esqueci, que garante que essa pessoa, independente da situação de rua, de vulnerabilidade, que ela possa ser retirada essa documentação mais que uma vez, a certidão de nascimento. Então, é garantir nos estados que essa lei seja efetiva, né? Que igual lá, só se tira uma vez e não pode tirar mais. Então, fica complicado, né? A pessoa ter essa documentação. O MP atuar no sentido de garantir o terceiro documento de espacidade civil, criar promotoria ou coordenadoria com atribuição específica para a defesa de direitos da população de rua, onde a demanda não justificar constar expressamente da descrição das atribuições das promotorias existentes à defesa de direitos da população de rua. O CNMP mapear o funcionamento dos comitês de erradicação do subregistro e acesso à documentação básica nos estados conforme está aqui o decreto, nº 6.289, de 2007, é o que eu tinha falado anteriormente. Que o CNMP desenvolve ferramentas para garantir a continuidade das ações desenvolvidas pela promotoria de justiça no caso de afastamentos, licenças, remoções ou promoções. É que foi discutido muito também isso, que é a questão do vínculo que a população de rua acaba criando nesses espaços e pela essa rotatividade desses promotores, às vezes, quando está já no desenvolvimento daquela questão que ela foi resolver, quando ela chega lá, é uma outra pessoa que está lá e tem que ser construído tudo novamente e acaba esse processo sendo prorrogando mais tempo ainda. Estimular e mapear as ações dos MP nos estados voltadas à defesa da população de rua, apoio por meio de articulação política para garantir a continuidade do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em situação de rua e descartadores, especialmente a elaboração de uma carta no CNMP em defesa da continuidade do CNDDH, apoio do CNMP para normatização da política nacional do PSN por meio da lei bem como a respectiva regulamentação. Isso aqui é fundamental de importância para a população de rua, porque o Centro Nacional de Defesa da População de Rua e dos Catadores, que já está atuando há mais de três anos aí, é um canal importantíssimo para essa questão de denúncia, porque a gente sabe que a população de rua tem dificuldade de acesso em vários órgãos e o Centro, junto com seus agentes, que são um representante dos catadores, um representante da população de rua, que faz esse trabalho de vínculo, não só com a questão de lá ver o que aconteceu com a violação, mas também com a questão da prevenção, entendeu? E esse vínculo muito grande que se tem por ser um representante da rua e a importância que esse Centro, que junto com esse Centro também tem alguns estados que tem os núcleos ativos da importância. Então, que o CNMP faça essa carta cobrando da SDH a continuidade desse projeto, porque, como eu falei, são três anos e meio que esse Centro vem atuando e apurando mais de mil mortes contra a população de rua, fora as violações, que são mais de três mil violações, que vem acontecendo. Então, é um canal importantíssimo para que essas denúncias possam ser apuradas e que possam ser amenizadas na questão da população de rua. Então, a gente clama que essa carta possa sair daqui, recomendado do CNMP para a SDH, porque agora, dia 31 de dezembro, esse contrato tende a se estender. Então, o pessoal começa a entrar em... vai ser agora assinar o aviso. Então, a gente não tem resposta ainda o que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro em relação ao núcleo. A gente clama, assim, que o núcleo e o centro possam permanecer, porque eu acho que é uma luta muito grande do movimento e da população de rua e a gente quer que essa política ela tende a crescer e ela tende a evoluir, que não retroceder. O CNMP estimula a criação de coordenadorias regionais voltadas para a inclusão e mobilização social dos estados, edição de resolução pelo CNMP, regulamentando o acesso na população de rua às dependências do MP de forma a evitar qualquer forma de constrangimento, tais como por falta de documento, vestimenta, por causa de porte, de pertences. 2. Quais valores devem fundamentar a relação entre o MP e os movimentos sociais? Segurança. Interlocução entre o MP e população de rua sem fragilizar ou expor população de rua. Transparência. Socialização do encaminhamento das propostas, informação, contantamento das demandas. Acolhimento. Capacitação para atender a especificidade de cada demanda, prezando sempre pela garantia dos direitos da população de rua. Democratização. Garantir participação social no planejamento estratégico e criar outros instrumentos de participação, ouvidoria externa. Alteridade. Reconhecer a população de rua como sujeito em igualdade de direitos. 3. Quais as oportunidades de atuação conjunta do MP com os movimentos sociais no tema de defesa dos direitos da população de rua. Realização de campanhas permanentes, cartilhas e outros instrumentos de mobilização, sensibilização, com a participação da sociedade civil, com o tema população, pelo CNMP e todos os grãos do Ministério Público. Às vezes, a população de rua conhece os serviços, mas ela precisa ter um maior entendimento de como esse serviço vai acolher. Porque não é só conhecer, ali existe o Ministério Público, ali existe uma defesoria, mas o que aquele órgão tem de oferecer para ela. Precisa ter um conhecimento. E conhecimento através de campanhas, de cartilhas, fomentar a criação de redes e fluxo de atendimento, garantindo intersetoralidade, o MP articular em parceria com a sociedade civil e conselhos setoriais, junto ao Legislativo e ao Executivo, para a garantia de dotação orçamentária para a execução de políticas públicas para a população de rua. Incluir o tema população de rua no curso de formação de novos promotores, sobretudo promovendo o encontro dos mesmos com os movimentos sociais. Garantir a participação social. Ah, isso aqui eu acho que é em BH que acontece, acho que se é uma experiência boa, acho que tem que ser vista, né? Garantir participação social no planejamento estratégico e criar outros instrumentos de participação. O CNMP estimular a promoção de todos os nomes do MP de encontros com movimentos sociais locais e regionais. eu acho que acabou. Acho que eu queria agradecer acho que o movimento, assim, pela oportunidade de estar aqui e também pela questão do grupo, que eu acho que foi muito importante, né, foi muito rico e assim, eu acho que nada importante de você construir tudo com e não para. E a gente agradece. Obrigada.